E vamos ir, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, que trupar a nossa árvore aqui, rapaz do céu, foi essa ventania, olha que derrubou a nossa árvore, vamos se unir, vamos se unir, vamos se unir, vem cá, entra, vem cá, vamos lá, a fomiguinha passou a fomiguinha, isso, agora todo mundo junto, vamos lá, vamos subir para esse gainho mais fino aqui, vamos ir, está todo mundo aí, a fulana está completa, completa a turma aí, então vamos ir. Ai, ai, fica firme aí no fundo, vamos, vamos pegar esse gainho mais grosso aqui, que eu acho que vai dar, vamos indo por ele, né, vamos indo, vamos indo, vamos indo, cuidado com os pezinhos, cuidado com os pezinhos, cuidado aí, vamos indo, ai, ui, ui, está bem aí no fim, vamos, 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 cuidado, cuidado, ui, cadê nós aqui, aqui nós, ai, ixi, achou, tá fulano, 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 tá, todo mundo, então vamos, vamos, ai, ai, ui, 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 ai, minhas costas, ui, 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 minhas costas, ai, ai, vamos indo, gudada, vamos indo, que eu acho que nós vamos chegar lá na nossa casa, ai, ai, caiu tudo, as árvores aí, rapaz, as folhas tudo jogaram no chão, e agora, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, ai, vamos indo, vamos indo, vamos indo, caramba, terminou, terminou, cortaram a árvore, ai, 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 vamos rodear, segura, 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 arvore, vamos arroteando, vamos segura. P sentiments, continuo, continuo, vamos vamos, todo mundo firme, todo mundo firme. Segura, ai, ai, ai. Vai cair meu deus deus. Deu, meu deus do céu. Deu, deu, vai, 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 vai. Vamos, 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 que vamos, vamos que vamos, que vamos, estamos aqui para baixo, puxa vamos, vamos tentar por esse galho aqui agora, a atenção vamos, segura aí pessoal, segura, segura pessoal, segura, segura, ai meu Deus, ai 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 ai, ai 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 ai, ai 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 ai, ai ai, ui, 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 ai minhas costas, ui, eu quero levantar, ui, 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 ah, consegui levantar, caramba, rapaz, que complicação,